Recusar 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 Como um ouro Como um ouro Como um ouro Como um ouro Experimentares 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 Treinadores 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 Carteira 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 Bandeira 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 Voz 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 Rapidez 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 Tambor Tambor Pressione 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 Como um ouro Experimentares Experimentares Treinador Treinador Carteira Carteira Bandeira Voz Rapidez Tambor Tambor Pressione Pressione Verdadeiramente 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 Aeroporto 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 Músico 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 Provista 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 Proprietário 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 Cruz Cruz, 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 piloto, 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 piloto. Diferença 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 Objeto 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 Estátua 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 Aeroporto Músico Músico Provista Provista Proprietário Proprietário Cruz 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 Piloto Piloto Diferença 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 Objeto 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 Estátua 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 Explicar Explicar Tesouro 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 Contagem 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 Honesto 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 Entre 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 Lento 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 Formato 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 Moeba 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 Energia 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 Escritório 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 Explicar Explicar Tesouro Tesouro Contagem 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 Lento Formato Formato Moeda Moeda Energia Energia Futebol 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 Cânduru 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 Chorar 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 Uivo 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 Ciúmes 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 Verifica 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 Cortina 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 Conto 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 Oceano 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 Tempestade 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 Canguru Canguru Chorar Chorar Uivo Uivo Ciúmes Ciúmes Verifica Verifica Cortina Cortina Conto Conto Oceano Tempestade Tempestade Chateado 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 Alongu 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 Dimit 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 Tribunal Tribunal Parece Parece Relatório 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 Apreciar 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 Desastre 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 Terra 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 Através da Através da Através da Através da Através da Chateado Chateado Ao longo Ao longo Limite Limite Tribunal Tribunal Parece 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 Relatório 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 Apreciar 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 Desastre 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 Terra 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 Através da Através da Através da Presente 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 A medida A medida A medida A medida A medida Tradicional 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 Ávido 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 Dentro 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 Fertil 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 Calendário 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 Nuvem 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 Certamente 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 Incrível 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 Presente A medida A medida Tradicional Tradicional Ávido Ávido Dentro Dentro Fertil Fertil Calendário Calendário Nuvem Nuvem Certamente Certamente Incrível Incrível Biblioteca 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 Valioso 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 Gelo 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 Atraso 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 Exterior 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 Prata 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 Cullaita 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 Decidir Decidir Cartão postal Cartão postal Cartão postal Cartão postal Fada 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 Biblioteca Biblioteca Valioso Valioso Gelo Gelo Atraso Atraso Exterior Exterior Prata Prata Colheita Colheita Decidir Decidir Cartão Cartão postal Cartão postal Cartão postal Cartão postal Cartão postal Fada Fada Em vez de Em vez de Em vez de Em vez de Quadrinho 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 Silêncio 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 Em vez Em vez Em vez Em vez Início 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 Convite 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 Sabedoria 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 Sorte 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 Feio 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 Linha 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 Em vez de Em vez de Quadrinho quadrinho silêncio silêncio em vez em vez início início convite convite sabedoria sabedoria sorte sorte feio feio linha linha tecnologia 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 pia 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 sentido 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 trimestre 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 guia 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 Fundição 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 Inteligente 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 Apertar 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 Perfeito 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 Importam 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 Tecnologia Tecnologia Pia Pia Sentido 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 Trimestre Trimestre Guia Guia Fundição 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 Inteligente 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 Apertar 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 Perfeito Apertar 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 Pol 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 Cultura 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 Guerra 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 Multidão 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 Simaira 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 Título 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 Pavimentar 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 Reunião 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 Bateria 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 Geral 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 Pol Pol Cultura 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 Guerra 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 Multidão Multidão Cimeira 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 Bateria Bateria Geral Geral Pipoca 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 Sistema 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 Enquanto 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 Realizar 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 Sincer 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 Gordura Efeito 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 Conduzir 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 Dificilmente 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 Vencimento 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 Pipoca Pipoca Sistema Sistema Enquanto Enquanto Realizar Realizar Sincer 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 Gordura Gordura Efeito 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 Conduzir Conduzir Dificil Dificilmente 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 Enganação Sinto-as 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 Sul 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 Borda 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 Além de Além de Além de Além de Assento 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 Droga 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 Lugar algum Lugar algum Lugar algum Lugar algum Mundo 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 Paciente 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 Enganação Enganação Simples 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 Sul 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 Borda 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 Além de Além de Além de Além de Acento 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 Troca 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 Lugar algum Lugar algum Lugar algum Mundo Mundo Paciente Paciente Milha 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 Inundar Honestidade 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 Científico 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 Framenta 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 Oriental 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 Segue 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 Cego Remo 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 Arien Arien Área Área Milha 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 Lida Lida Inundar 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 Ferramenta Oriental Oriental Cego Cego Remo Remo Área Área Sujo 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 A floresta A floresta A floresta A floresta Rapidamente 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 Distância 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 Perceber 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 Perdoar 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 Coração 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 Espero 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 Tornar Se Tornar Se Tornar Se Tornar Se Completo 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 Sujo Sujo A floresta A floresta Rapidamente Rapidamente Distância 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 Perceber Perceber Perdoar 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 Coração 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 Espelho 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 Lápis 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 Esforço 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 Tijolo 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 Tráfego 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 Causa 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 Avião 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 Máquina 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 Ocidental 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 Desolado 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 Espanho Espanho Lápis Lápis Esforço Esforço Tijolo Tijolo Tráfego Tráfego Causa Causa Avião Avião Máquina Máquina Ocidental Ocidental Desolado Desolado Destruir-se Destruir 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 Organização 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 Entirar. 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 Retorna. 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 Taxa. 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 Cinzento. 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 Especial. 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 Ainda. 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 Fonte. 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 Abaixar. 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 Organização. Organização. Enterrar. Enterrar. Retorna. Retorna. Taxa. 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 Ainda. Fonte. Fonte. Abaixar. Abaixar. Túmulo. 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 Cadeia. 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 Poder. 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 Solitário. 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 Apesar 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 Caridade 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 Ventilador 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 Língua 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 Dirigir 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 JÁ 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 TÚMELU TÚMELU Cadeia 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 Apesar. Caridade. Caridade. Ventilador. Ventilador. Língua. Língua. Dirigir. Dirigir. Já. Já. Nacional. 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 nacional rota cinza 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 juiz 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 pirâmide 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 difícil 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 norte 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 fim 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 sensato 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 lixo 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 Nacional Rota Rota Cinza Cinza Juiz Juiz Pirâmide Pirâmide Difícil Difícil Norte Norte Fim Fim Sensato 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 Lixo Lixo Arma de fogo 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 Brilhante 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 Rápido 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 Visão 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 Perfeito 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 Cerebro 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 Dinheiro 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 Crescimento 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 Ciclo 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 Vachu 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 Arma de Fogo Arma de Fogo Brilhante 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 Visão Perfeito Perfeito Cerebro Cerebro Dinheiro 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 Crescimento Crescimento Ciclo 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 Baixo Baixo Sempre Sempre. 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 Saltar. 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 Salve. 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 Mordida. 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 Membro. 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 Desajo. 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 Desejo Golf 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 Braço 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 Cavalo 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 Coro 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 Sempre Sempre Saltar Saltar Salve Salve Mordida Mordida Membro Membro Desajo Desajo Golf 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 Braço 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 Cavalo 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 Coro 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 Mentira 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 Alma 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 pacífico 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 compromisso 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 temperatura 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 comunicação 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 queimar 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 cavalheiro casalheiro 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 problema 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 diamante 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 mentira mentira alma 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 pacífico pacífico altos destruction campain compromisso 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 Queimar Cavalheiro Cavalheiro Problema Problema Diamante Diamante Biscoito 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 Humano 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 Tufan Tufan Concurso 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 Chantar 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 Reciclar 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 Cansado 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 Empurrar 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 Biscoito Biscoito Humano Telefone Telefone Custo Custo Concurso Concurso Chantar Chantar Reciclar Reciclar Cansado Cansado Futuro Futuro Empurrar Empurrar Condutor 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 Construtor 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 Maravilha 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 Desde a Desde a Desde a Desde a Frase 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 Picante 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 Ciaria 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 Amavo 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 Nem 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 Golpe 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 Condutor 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 Construtor 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 Maravilha Maravilha Desde a Desde a Desde a Desde a Desde a Desde a Frase Frase Picante Picante Ciaia Ciaia Amado Amado Nem Golpe Golpe Fantasma 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 Trem 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 Personalizadas 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 Amigo por correspondência Amigo por correspondência. Amigo por correspondência. Amigo por correspondência. Respirar. 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 Prisão 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 Orar 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 Culpa 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 Resultado 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 Portão 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 Fantasma Fantasma Trem 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 Personalizadas Amigo Amigo Por Correspondência Amigo Por Correspondência Respirar Respirar Prisão Prisão Orar 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 Culpa 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 Resultado Resultado Portão 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 sobre sobre local na rede internet local na rede internet local na rede internet local na rede internet voar 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 longe 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 sinto 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 aconselhar aconselhar ganar 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 nivel nível 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 sinto 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 Sobre Local na rede internet Local na rede internet Voar Voar Longe Longe Sinto Sinto Aconselhar Aconselhar Ganhar Ganhar Nível Nível Centavo Centavo Avenida 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 Tratar 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 Pagar Propósito 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 O O O O Opnião Opnião Opinião 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 Acidente 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 Preenchir 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 Asa 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 Cumprimentar 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 Avenida Avenida Tratar Tratar Pagar Pagar Propósito Propósito Ou Ou Opinião Opinião Acidente Acidente Preencher Preencher Asa Asa Cumprimentar Cumprimentar Barco 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 Suponha 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 Clássico 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 Alegre De repente De repente De repente De repente Faço 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 Rocha 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 Escova 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 Facto 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 Exeto 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 Barco Barco Suponha 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 Clássico Clássico Alegre Alegre De repente De repente Faço 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 Facto Facto Exeto 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 Pintura 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 Vieta 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 Calma. 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 Envergonhado. 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 Pena. 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 Poucos. 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 Antigo. 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 Aumentar. 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 Cintilação. 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 Pavaria. 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 Pintura. 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 Dieta. 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 Calma. Calma. Cintilação. 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 Aumentar. Aumentar. Pintura. Cintilação. Antigo Aumentar Aumentar Cintilação Cintilação Pavaria Pavaria Smente 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 Chão 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 Partem 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 Desaparecer 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 Curso 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 Estação 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 Bonito Poluir-se 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 Machucar 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 Deus 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 Semente Semente Chão Partem Partem Desaparecer Desaparecer Curso Curso Estação Estação Bonito Bonito Poluir-se 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 Machucar Machucar Deus 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 Cisne 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 Arrezo 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 Liberdade 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 Porcento 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 Greve 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 Secum 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 Tipo 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 Mostro 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 Independ 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 Cisne Cisne Rezo Rezo Liberdade Liberdade Porcento Porcento Greve Século Século Tipo Tipo Monstro Monstro Truque Independência Independência Roubar 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 Capitão 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 Paredes 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 Corredor 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 Estilo 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 Corredor 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 Estragar 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 Excelente 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 Algum lugar Algum lugar Algum lugar Algum lugar Roubar Roubar Capitão Capitão Pared Pared Corredor Corredor Estilo Estilo Chuva Chuva Pesado Pesado Estragar 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 Excelente Excelente Algum lugar Algum lugar Algum lugar Serias 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 Charlatão 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 Produzir 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 Produzir. Adormecido. 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 Subir. 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 Abaixo. 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 Discurso. 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 Café. 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 Dumeveira. 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 Torre. 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 Serias. Serias. Charlatão. Charlatão. Produzir. Produzir. Adormecido. Adormecido. Subir. Subir. Abaixo. Abaixo. Descurso. Descurso. Discurso. Discurso. Café. Dumeveira. 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 Torre. Torre Preders 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 Metade 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 Haja 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 Colega de classe 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 Ladra-o 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 Nervoso Toque 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 Tremor de terra Média 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 Impressionante 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 Perderes Perderes Metade Metade Haja 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 Colega de classe Colega de classe Colega de classe Ladra-o Ladra-o Nervoso 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 Toque Toque Tremor de terra Tremor de terra Tremor de terra Média Média Impressionante 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 Batida 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 Conquistar 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 Atual 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 Falhou 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 Chocar 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 Período de Férias Período de Férias Período de Férias Período de Férias Escalo Um regulho, um regulho, um regulho. Vento, 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 vento. Grama, 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 grama. Emprestar, emprestar, emprestar. Batida, batida. Conquistar, conquistar. Conquistar. Atual, atual. Falhou. Falhou. Chocar. Chocar. Período de férias. Período de férias. Um regulho, um regulho. Vento, vento. Grama. Grama. Emprestar. Emprestar. Fresco. 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 Continuar 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 Limora 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 Vidro 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 Ficção 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 Mar 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 Car 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 separado 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 imenso 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 fresco fresco menos menos continuar continuar limora limora vidro vidro ficção ficção mar mar caro caro separado separado imenso imenso permitir 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 lixo 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 advogado 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 movimento 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 intercântico 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 termo Agradável Açar 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 Cortátil 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 Operação 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 Costa 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 Permitires Permitires Lixo Lixo Advogado Advogado Movimento Movimento Instructor Instructor Agradável 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 Açar 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 Portátil Portátil Operação 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 Costa 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 Castanho 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 Deficiente 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 Aguarde 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 Sino 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 Molhado 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 Acreditam 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 Metabol 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 Todo 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 Milhão 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 No Exterior No Exterior No Exterior No Exterior Castanho Castanho Deficiente 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 Aguarde 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 Sino Sino Molhado Molhado todo Todo Milhão Milhão No exterior No exterior Clima 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 Estudiam 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 Experiência 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 Escolher 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 Teatro 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 Pinista 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 Descobrir 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 Frango 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 Ovalha 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 Clima Clima Clômetro Clômetro Estúdio Estúdio Experiência Experiência Escolher Escolher Teatro Teatro Pinista Pinista Descobrir 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 Frango 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 Ovelha 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 Postar 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 Jato 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 Mente 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 Estranjairo-me 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 Assim sendo Assim sendo Assim sendo Senhor 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 Largo 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 Banhar 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 Amizade 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 Entrar em erupção Entrar em erupção Entrar em erupção Pastar Pastar Jato Jato Mente Mente Estrangeiro Estrangeiro Assim sendo Assim sendo Senhor Senhor Largo Largo Banheiro Banheiro Amizade Amizade Entrar em erupção Entrar em erupção Evita 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 Direção 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 Cobertura 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 Val 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 Imperador 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 Cuidado 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 Pato 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 Em direção a Em direção a Em direção a Em direção a Sugerir 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 Mistério 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 Evita Evita Direção Direção Cobertura Cobertura Val Val Imperador Imperador Cuidado Cuidado Pato Pato Em direção a Sugerir 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 Mistério 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 Pato 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 Abriu Pato Pato Pato